A gente conhece centenas de iniciativas que não são reconhecidas, não são reconhecidas nem publicamente, nem se auto-reconhecem enquanto iniciativas culturais. E a música é muito forte, a gente tem movimento rock, movimento hip-hop, enfim, uma série de iniciativas que no nosso entendimento é um dos principais instrumentos de prevenção da violência.